Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, primeiramente, antes da gente começar, te peço que você me siga aqui no LinkedIn e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Já somos quase 900 inscritos, né? E já temos muitos vídeos aqui, inclusive de SQL, né? Pra você que está estudando aí, eu estou sempre gravando alguma coisa aqui que eu estou estudando. E tem outros tipos de conteúdos também, como o Lucre Studio, Lucre Studio, automação de marketing, Orange, ClickSense, enfim, tem muita coisa pra gente estudar e explorar. Bom, eu estou aqui com a base nova de dados, né? De RH, então a gente tem aqui uma coluna de colaboradores. A gente tem ID, nome, data de nascimento, CPF, endereço, telefone, e-mail, dependentes, faturamento, histórico emprego, licenças e treinamento, né? Bom, pra esse vídeo, no caso, imagina que a gente recebe aqui essa coluna, essa tabela aqui de histórico emprego, e pedem pra gente selecionar os cinco maiores salários, aqui a tabela salários, os cinco maiores salários dessa base, né? Então, como a gente faria isso? Basicamente, se a gente pega aqui e dá um select, né? From histórico emprego, e aí pra pegar os cinco maiores, eu vou fazer um order by salário, de forma desc, né? Descendente, ou seja, Se eu deixar assim, ó, o order by salário, ele vai trazer pra gente os salários do menor para o maior, né? Não é o nosso caso, a gente quer do maior para o menor, ou seja, de forma desse aqui, né? E aí, a gente teria aqui realmente todos os salários, né? Do maior para o menor, Só que a gente quer os cinco, certo? Um, dois, três, quatro, cinco maiores salários. E aí, a gente vai usar a cláusula limit pra realmente limitar a nossa consulta. E aí, eu teria aqui um, dois, três, quatro, cinco salários, né? Então, a cláusula limit, ela consegue dar essa limitação de quantos caracteres você quer, né? Se for seis, a gente teria aqui mais uma consultazinha, né? Então, podemos aplicar esse tipo de consulta aqui, caso queremos apenas algum recorte, ok? Bom, até o próximo vídeo e fui!